Criar fábrica de luxo, os cria contornebô Carnaval é todo novo, o bravo vai pegar fogo Na turma só putzão, o ítimo é incombente Quando vem a fantasia, vai querer fechar o canje Então vai nesse voar, empate fica bolado Vai cantar, cantar um, vai tacar, conta grimeirado Querendo ganhar o boneco, vai ter um monte de novinho Pedindo pra tirar foto, segurando a pessoa Quente o cheiro da receita, nós em casa na mural Vou curtir em Madureira e suar em Marechal E se tiver cacuia, rola o fundo sim O clave mamou lá dentro da turma dos molequinhos Porque é o poder, D.M. é o poder Olha o clave bolado, melhor que eu quero ver Olha o로 que eu quero ver Oh Tamanho do buá Oh Tamanho do buá Vem sair da D.M. pra eu ser feliz Lembra aí o bravo, a citeia é verdade Oh, 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 oh É a fábrica de luxo, os cria, voltou nervoso Carnaval é tudo nosso, e o branco vai pegar fogo Na turma só curtição, o ritmo é envolvente Quando vem a fantasia, vai querer fechar com a gente Então olha esse buá, e pode ficar bolado A casaca tá o luva, a bacaca tá glitterado Querendo ganhar o boneco, vai ter um monte de novinha Pedindo pra tirar foto, segurando a minha sombrinha Tente o cheiro da recente, nós em brasa na moral Vou curtir em Madureira, e zoar em Marechal E se tiver cacuia, rola o fuducinho O clove mamulado é da turma dos molequinhos Porque é o poder, D&M é o poder Olha o clove bolado, vai melhor que eu quero ver Olha o tamanho do buá Olha o tamanho do buá Vem sair da D&M pra tu ser feliz Lá daí o branco a senha se arrebenta Olha o tamanho do buá Olha o tamanho do buá